Abertura Falou ao meu coração Neste dia resolvi Precisava de alguém Aqui Que me provasse um pouco mais E ensinasse ao mundo sobre a paz Foi então que percebi Impossível ser um só ou dois Pois todos juntos formam uma luz O mesmo brilho que tomou Jesus Quero gente com amor Que tenha fé Pois aqui tem muito mais do que aí É preciso entender Pra suportar Onde encontrarei você E quando ele chegar Vai entender Será lindo de te ver Reencontrar Ao meu lado estará Quem te deixou Aqui não terá dor Só paz Não precisa mais Não precisa mais chorar Nosso time Pra mim Pra mim Pra suportar Onde encontrar Onde encontrarei É isso Não precisa mais É isso 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 Legenda Adriana Zanotto